Aí rapaziada, depois de 4 meses Ritimado de Natal Acabou o ritimado de Natal Esquece, esquece Misturado Misturado aí, vai montar a XR de novo Vai virar a Zé Povinho Comprou até o Retro já de Tiger Colocou o Retro de Tiger agora e esquece Mano, nós nem sabemos pra conseguir montar essa traseira Rapaziada, ele fez uma merda aí Meu Deus Nem sei se vai ter como Montar, mano, vamos ver Vamos crer que sim Porque ele tá precisando de uma chapinha aí Que essa chapinha aí vai ser treta de achar, hein Porra Não, mas a música branca é? Não, porque o bagulho fez de achar Ah, meu melhor, tão Olha os adesivos em laranja que nós colocamos pra combinar Ficou chave ou não? Esquece Esquece, esquece Mano, pra você que quer comprar uma melota dessa Eu recomendo aí, ó Vou deixar um link aí na descrição Entra no link Você vai criar lá uma conta A conta da... Do Banco Pan Mano, você vai entrar lá, rapaziada Eles vão oferecer um cartão de crédito pra você, entendeu? Você tem que criar a conta Esperar aprovar, já era Mano, você vai criar sua... Aprovou no dele Não, ó, é sujeito a análise de crédito, entendeu? Aprovou no dele Aí, ó, você pode estar comprando uma dessa Pode aprovar um cartão lá Num valor de 20 mil, 30 mil 3 mil, 2 mil, 500 reais, entendeu? Sem limite, mano Sem limite certo Depende lá do seu nome, entendeu, rapaziada? E é isso Pra quem querer É só clicar no link Que eu vou deixar aí abaixo Nos comentários fixados Já era E é isso Aí, ó Comecei a tocar uma música aqui, mano Por isso que eu tô falando pra caralho Pra ver se não dá direito doutoral É isso mesmo Como é menor? Tem que fazer o quê Pra comprar a mensagem dessa? Tem que baixar o aplicativo lá do Banco Pan? É, eu vou botar nas costas Entendeu, né, rapaziada? E as ideias é essa, mano Detalhe, só de maior Não vai, ó Então, você que é de menor E quer fazer no nome da sua mãe Pode fazer aqui, certeza Banco Pan, mano Banco Conhecido, entendeu? Consegui uns links lá Detalhe Você vai ter esse cartão Você não vai pagar nada de anuidade, mano Nada, nada Nada, nada Esquece E é isso Minha divulgação tá feita Acata pra quem quer Coisa boa aí Eu tô trazendo pra vocês Você vai fazer o quê, Luca? Ah, mano Estouro Não, só tirar aqui, viado Essa chapinha aqui Não vai servir de nada, não Essa aqui, ó Vai, não Ganhar certo Vai segurar o quê? Mano, vai Você só vai colocar aqui, ó Vai, tira aí Tenho que tirar a pincel É, sei E é isso O Giseleão tá aí, ó De trampo Vai trampar com ela hoje? Vou rapaz Não, rapaz Não, rapaz Eu vou bater em tudo Olha Ah Não vou bater aqui Não garanto nada Vai Bicho, vai agora Segura a placa Aí, ó Aí, ó Vai segurar a placa, ó Zera 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 Esquece Só Xer Os pneus todos folgados, ó Ó Ó a folga, ó Vixi É zoeira, rapaziada A moto tá pelo Três meses É desde o Natal, hein, mano Não sai mais pra rua pra trampar Nada Olha o pneuzinho que ele colocou De milho duque Meu Deus O moto tá pelo, rapaziada Pelo Ó a traseirinha, diz aí pro Viu Que ele vai colocar Não, não, não Não mexe o louco não Meu Deus Essa aqui tá como, rapaziada? Vai pegar uma desenha ali Será? Será? Vai pegar uma desenha ali Será? Não precisa, né? Porque ele já pega escondido Meu Deus Só fiz um vídeo só que você chorou Só fiz um vídeo, só que você chorou Aí, amor, tá a traseira aqui pro pessoal Como ficou? Ficou Só um pouquinho arregaçado Carburador Essa moto, é Para de bombar, filho Mano, eu dei uma chavaiada na quebrada agora Eu dei uma chavaiada na quebrada agora Oh, quero tomar uma dose agora, Alexandre As pedrinhas? As pedrinhas? Tá, mano Ó que moto chave Mano Essa época que a abre estava sumida Se foram três postes Quatro paredes E cinco carros Aprendeu a andar de moto? Aí, aí, cheguei Aí, agora você chora, tá? Até onde o baú ia ficar chave aqui? Mano, depende Até aqui, pastor Não, na medida da placa A minha placa vai aqui? Faz aqui, ó Ficava tranquilo Olha lá, o baú ia aqui Já tem que os dentinhos, pastor Ficava os dentinhos Amanda acendeu os carvões Vamos lá E a dose? E a dose? Você vai pagar? Aí, aí, aí Aí Aqui só tem resto de essência também Deixa eu tirar a roda da minha traseira aqui Tira, hein? Ô, você vai andar de XR? Como que é? Vou andar de XR Vai ter vídeo Vai, a fãzinha já dominei Vixe É nada Vai Vai lá Isso Vai ter que requisitar agora Vai lá, então Vai? Vai deixar? Quem foi que veio bêbado na garupa? É Fala Eu não lembro Que foda é que tem uns vídeos de prova, né? Tem Tem uns vídeos de prova Ele não lembra, mas eu lembro É Eu também lembro Eu também lembro Eu tava louco, mas eu lembro Eu também lembro Tem que dar mais uma chavaiadinha, né? Na traseira Pneu de mili dupla Essência Nossa Pneu de mili dupla Agora vai ter conteúdo, Abla? Vai Alana XR Uma mina Alana XR Meu Deus Ô, o irmão da Amanda andou aqui, Jão De moto Opa, você não sabia como é que você viu Opa Oxi O bagulho Fez a curva suave Geralmente quando você tá prendendo Você não faz a curva, né? Você desce e faz Ele tá aberto e toma É Ele fez suave Colocou o pezinho assim no chão ainda É Deixa eu ler a foto ali, parceiro Foi bom Não, não Não, não Não Ó Paulinho o trabalho Paulinho o trabalho Como? Um quadro na garagem Nossa, eu não sei o quadro que eu passei com ela daquele jeito Fala aí o enquadro que você tomou Tomei o enquadro da Tática Sem traseira? Sem traseira nenhuma, sem nada Pior que continua sem traseira ainda Sem traseira rapaziada Da Tática, mano, o bagulho foi sinistro Ligando pro Paulinho Ligando pra mim, essa aqui ligou desesperada Acho que foi até preso Gaguejando não, língua travada Tomou, parece que cheirou pó Sim rapaziada, vocês não viram Foi preso, fez na cadeia Essa Essa aqui pagou 30 real 30 essa Entendeu? Não, foi 35 Foi pra assombriar É É isso, mano Pode abraçar e pede o like É a manda Pede o like, então Deixa o like, rapaziada Depois dessa aí Você tem que deixar o like Coloca ali pro cachavo Mano, sério Deu uma chavaiada grande na quebrada agora Giovana mesmo Guilhermino Ô, Rafael Muito trampo aí, rapaziada Manda o PIX Manda o PIX Manda o PIX Mano, se minha relação zoar também vou pedir PIX Poucas Não tem o dinheiro Ah, mas mano, você é louco, seu seguidor vai lá doa com o de coração mesmo, filho Não dá nada Só o pessoal gosta de nós mesmo de fazer isso Agora eu tô lá com meu pastel Meu dinheiro, pastel A não ser que sobe Vou comprar a relação de oitocentos Dá mil Aí não, aí duzentos de real eu vou doar Não esquece Faz o sorteio É, fazer o sorteio de duzentos de real pra fortalecer alguém Sem patrocinador nenhum É isso, tchau, obrigado aí Deixa o like, vamos fumar o Nargas agora É isso, tchau, obrigado Tchau, tchau